O vídeo foi gravado um dia depois do acidente que tirou a vida da motociclista Flaviane Ferreira dos Reis de apenas 23 anos. Veja que um homem solta uma raia na mesma região onde o acidente aconteceu, a poucos metros de onde Flaviane morreu. Essa raia é feia demais, mas ninguém quer entrar nela não. Para a Guarda Civil Metropolitana, o maior problema hoje em dia com esse tipo de prática nem são tanto as crianças. Nós observamos principalmente de agosto do ano passado para cá um grande aumento na utilização de materiais cortantes, não por crianças e adolescentes, mas sim por adultos que tinham por obrigação estar ali orientando os mais jovens. Mas infelizmente são eles que estão ali comprando carretilhas caríssimas, comprando e fomentando inclusive o comércio desse material cortante. O trabalho de fiscalização dura praticamente o ano inteiro, mas é intensificado nessa época de férias. Já são vários anos onde a Guarda Civil tenta passar para a população a questão da conscientização e evitar tanto as perdas materiais de membros e também a própria vida. O problema é que essas linhas cortantes são vendidas facilmente na internet. Não há nenhum problema em soltar raia ou pipa, como alguns gostam de chamar. O problema todinho está no uso desse material cortante, como o cerol, a linha chilena ou a linha indiana. Geralmente quem está na rua andando de carro ou de moto não consegue ver a linha esticada na rua. E esse material tem um poder de corte tão grande que é possível cortar um cano PVC. Imagina isso no pescoço de uma pessoa. Foi o que aconteceu com a Flaviane. A jovem estava indo para a casa do noivo quando foi atingida por uma linha com cerol, solta na BR-060 em Goiânia. Ninguém que estivesse soltando pipa foi encontrado nas imediações. Flaviane se formou em pedagogia na semana passada e faria aniversário de 24 anos daqui cinco dias. Ela se casaria no ano que vem, mas teve a vida interrompida pela irresponsabilidade de alguém. Essa pessoa não tem noção do que ela foi capaz de fazer. Ela cancelou a vida de uma pessoa que ia acabar de começar a sua vida agora. Ia formar, formou agora, ia começar a sua carreira agora profissional. A gente ia se casar no ano que vem e simplesmente teve a vida interrompida, os sonhos interrompidos e quebrados por uma situação terrível como essa. Flaviane chegou a ser socorrida pelos bombeiros e até o helicóptero foi usado para agilizar o resgate. Mas a motociclista morreu antes de ser levada ao hospital. A Guarda Civil Metropolitana faz mais um alerta para os motociclistas e ciclistas que podem se tornar vítimas desse tipo de acidente. O uso da antena de cortar linha pode salvar vidas. Nós orientamos a todos que tenham antenas em suas motos, em suas bicicletas, para que possam se proteger. Inclusive também um novo material que está sendo colocado à venda no mercado, que são as pescoceiras. Que ajuda bastante a diminuir ali o índice de ferimentos fatais. Então nós orientamos a todos, principalmente essas pessoas que transitam em rodovias, em GOs, onde existe ali um fluxo maior da utilização da pipa e por consequência dos materiais cortantes.